Passeio Passeio Hoje em Alcobaça Onde o Jaime Coradino Vive o resto dos seus dias Entre um copo e uma fumaça O fadista já velho Falou de fado e orgia Entre um copo e uma fumaça O fadista já velho Falou de fado e orgia Recordou-me com saudade O Diogo Atilice A adega do mal do nato A vacaria do fraco O Joaquim da Basaleza Que chamou rei Zé Corado A vacaria do fraco O Joaquim da Basaleza Mas chamou rei Zé Corado Desfabinou tristemente As tardes no quebra-bilha Com o Fidado Com o Fidado e o Jalva Esferras em Benavente Esferras em Benavente Os Desfabinou tristemente Os Desfibos em Cacete E os Alboços nas Pedral Desfabinou tristemente Depois enquanto enxugava Uma lágrima a correr Pela ruga da desgraça Uma cineta marcava Ao ar do recolher No asilo em Alcobaça Uma cineta marcava Ao ar do recolher No asilo em Alcobaça